Hoje é o seu dia de comemorar Com mais um ano que acaba de completar Dia de agradecer e apreciar Novos momentos que o tempo vai nos levar Hoje é o seu dia de sair, de comemorar De celebrar o que você conseguiu superar Pois sim você merece aproveitar Por nunca ter desistido, nunca de lutar E por não ter medo de caminhar e errar E de se dar uma chance nova pra recomeçar De ouvir o coração e se entregar Estou fazendo o nosso sonho alcançar Pois hoje é o seu dia de comemorar Com mais um ano que acaba de completar Dia de agradecer e apreciar Novos momentos que o tempo vai nos levar Pois hoje é o seu dia de comemorar Com mais um ano que acaba de completar Dia de agradecer e apreciar Novos momentos que o tempo vai nos levar Pra você eu nunca disse não Nunca te deixei na mão Nunca deixei de fazer o que te move e te dá paixão Todos achavam que você não tinha solução De que vivia preso num mundo só de ficção E olha agora, você tá fazendo o que sempre quis Brilhando o seu próprio caminho e seguindo feliz Junto de fãs e amiz que apoiam até o fim É muito lindo quando você não disse isso de mim Pois hoje é o seu dia de comemorar Com mais um ano que acaba de completar Dia de agradecer e apreciar Novos momentos que o tempo vai nos levar Pois hoje é o seu dia de comemorar Com mais um ano que acaba de completar Dia de agradecer e apreciar Novos momentos que o tempo vai nos levar Hoje é o seu dia de comemorar Parabéns e vamos agora festejar Daqui uma tela e vamos celebrar Mais um ano de existência